Chegou a hora de conferir as dicas do nosso quadro Sua Carreira Digital. E nós já estamos aqui ao vivo com o Ricardo Hague, nosso consultor. Boa noite, Ricardo. Tudo bom, Marisa? Boa noite. Um prazer estar aqui. Obrigado. É isso aí, pessoal. Vamos então às perguntas que o pessoal enviou pelo nosso perfil do Instagram sobre carreiras e profissão. Vamos lá para a primeira pergunta. Pergunta de Rodrigo Bione. É possível trabalhar com segurança da informação sem ter afinidade com programação? Sem ter afinidade. O que você acha, Ricardo? Possível? É possível. É uma pergunta boa, né? Porque quando a gente fala em segurança da informação, automaticamente a gente associa com tecnologia, com computação e aí programação vem junto desse contexto. A segurança da informação, na verdade, é uma ciência muito antiga. Onde tem informação, tem a necessidade de segurança, né? É claro que com a evolução tecnológica, a quantidade de dados que a gente gera todo o tempo, isso está totalmente conectado com tecnologia. Então, é possível, sim, fazer uma carreira sem dominar os conceitos de programação. Agora, o conceito de programação, ele é muito rico, não só por saber programar, mas por entender o que é possível fazer e por entender também a lógica de raciocínio. Então, se tu fizer a gestão de uma área, por exemplo, de segurança da informação e tu tiver um pouco mais de afinidade com programação, pode ser que teu olhar para a solução dos problemas ou dos desafios seja um pouquinho mais amplo. Então, se tu não tem, é possível, mas se tiver, melhor ainda. Tá certo, tá aí, resposta dada. Vamos então para a segunda pergunta. Vamos lá, pessoal. Pergunta de Êxodo Bispo. A graduação em tecnologia da informação ainda é um investimento viável? Essa parece fácil, Ricardo, então. É sim, né? Com certeza é. Acho que um ponto importante é sempre levar em conta a vocação, né? Eu sempre falo disso, né? Então, não importa quanto ganha ou se tem muito emprego, né? Não é só isso, né? É o que tu te realiza fazendo. Então, com certeza vale a pena. É um curso, tem um curso de um tecnólogo que dura de dois a dois anos e meio em tecnologia da informação, que vale a pena fazer. Ele é um curso que te dá uma visão holística de todos os processos de tecnologia da empresa, tanto o software quanto o hardware, conexões de redes. Então, tu acaba tendo um olhar bem abrangente. Mas eu volto a dizer, por mais que tenha uma empregabilidade bacana, vale a pena entender qual é a tua vocação e o quanto tu te realiza nesse curso, nessa formação ou nessa carreira. Tá certo. Nem todo mundo se encaixa muito bem ou facilmente em exatas, em tecnologias de informação, não é? Com certeza. São todos, cada um é diferente um do outro, né? Então, acho que se conhecer, já dizia Sócrates, né? Se conheça. Então, acho que esse é o primeiro passo. Mas se tu olhar especificamente tecnologia da informação, carreira, formação, sim, tem uma boa empregabilidade, vale a pena investir. Tá certo. Vamos, então? Terceira pergunta, pessoal. Vamos lá. Paulo Brizola, como está a carreira de cientista de dados? Então, a atualização aí da profissão, Ricardo. Vamos lá. Um ponto interessante, né? Porque, como eu falei agora há pouquinho, a quantidade de dados que a gente gera é cada vez maior e o cientista de dados, ele não tem só o papel de reunir as informações, mas ele tem o papel, a responsabilidade de ler essas informações e transformar isso em informação para tomar de decisão estratégica. Então, um cientista de dados hoje ganha de 12 a 15 mil reais. É um belo salário. E aí, se tu olhar hoje na agenda das empresas, independente do setor, as empresas estão aproveitando o que a gente chama de BI, que é o Business Intelligence, ou muitas vezes Big Data, porque é impossível gerenciar aquilo que tu não consegue medir. Então, gestão de informação e leitura de informação está na pauta de todas as empresas. Um head hoje de Big Data ou um head de BI, de Business Intelligence, vai ganhar entre 20 e 30 mil reais. Então, a empregabilidade é muito boa, está na agenda de todas as empresas, é uma carreira realmente muito promissora. Promissor mesmo, não? Sem dúvida. Sem dúvida. Ricardo, obrigada pela sua participação novamente. Até semana que vem. Obrigado, Marisa. Até semana que vem. Foi um prazer. É isso aí, pessoal. Bom, vocês já sabem, não é? Tem suas dúvidas aí sobre carreira e profissão? Então, acesse o nosso perfil do Instagram, perfil do Olhar Digital, e participe você também. Toda terça-feira é dia da sua carreira digital. E na quinta é a vez do seu direito digital. Então, aproveite esse espaço, mande sua pergunta e fique sabendo aí das novidades dos nossos colunistas aqui, dos nossos consultores, não é?